Fala aí galera do canal Beleza? Bom dia, bom dia Tamo aí pra mais uma brincadeira A rapaziada tá aí hoje Mostrar a galera pra vocês Hoje tem um camarada aí que tá com a gente Tem tempo que eu não pesco aí com ele E aí, gente com barra aí na pescaria, né Cleio? Vamos junto, pô É isso aí Esse aqui, marinheiro de primeira viagem Tamo junto Vai tomar um capote hoje Vai tomar um capote, Cleio? Aí, ó Ó o caimão, o xodózinho aí, ó Tá emprestado pro amigo aí, ó Falei que não ia vender ele, não vendia Só que tá aí Ele, como sempre, né? Fominha Bom dia, bom dia, ó Não esquece de deixar Afisgado no like Ele gosta, ele gosta de falar isso aí, galera Fabinho aí Outro forminha também Fala rapaziada, bom dia, bom dia Outro amigo aí, outro Cleio Tem dois Cleio hoje É isso aí, galera Aí, ó Notaram alguma coisa em mim aí? Reconheceram alguma coisa aí? Aí, galera Camisa que eu tô hoje aí, ó Aí, ó Ó Vê se aparece aí É Camisa do Quebrando a Linha, rapaziada Nosso professor aí, ó Salazar Lá de Vilha Velha, Espírito Santo Fortalecendo aí, ó Camisa show de bola Mandou um forte abraço pro professor aí Valeu, Salazar Camisa ficou bacana pra caramba Vou dar um salve também pra galera lá do grupo Do Zap lá do Quebrando a Linha E é isso aí, galera Acabar de ajeitar as coisas aqui Marzão tá aí só esperando a gente Beleza? Então acompanha a gente nessa brincadeira aí Já não se esquece de deixar Afisgado no like É ou não é, John? Isso aí Deixada no like Ajuda um amigo aí Esse cara é forte Se inscrever no canal, beleza, galera? Então acompanha a brincadeira aí Vamos que vamos Bora pra água Valeu Eu tô quebrando a linha Mas eu tô inteiro No Jump, Jig, Jig e Red Club Eu sou certeiro Apreciando a vista Esperando o primeiro Quem ama o mar Também é caiaqueiro Pra começar Tem que ter muito amor Força de vontade E se preparar pra dor Vem carando a madruga Bem cedinho Mal dá pra ouvir O canto de um passarinho Ansiedade já começa a antecipar Eu fico imaginando Onde é que faço minha parada Prainha ou moreno Onde é que tá maneiro? Melhor não arriscar Vou pra praia do Ribeiro Sou pescador Tenho a garra de sempre Nunca dou bobeira Pra desocupar a mente Minha essência de atleta Vem de berço Eu topo o desafio E não temo nenhum tropeço Mão no molinete Só para desestressar Engato no snap A carretilha vai cantar Eu não durmo Eu não como Penso no outro dia Pronto tudo certo Pra rolar a pescaria Eu tô quebrando a linha Mas eu tô inteiro No jump, jig, 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 red, bug Aí a galera aí Dá um salve aí, pô Salve Aí, pô Ó o Robinho chorando lá Clique tá lá atrás Hã? Tá filmando É, pô Isso aí, galera Estreando a camisa hoje Estreia aí hoje Quebrando a linha hoje aí Show Traga muita sorte pra gente aí Beleza? Eu tirei uns dois metros Galera aí Ali, ô Vai, galera Chegamos aí, ó Chegamos no primeiro ponto aqui Vou acertar aqui Saiar aqui Aí, ó Vamos dar uma batida aqui Ver o que que sai aí Se não sair nada A gente rasga lá pro Cael Beleza? Vamos que vamos Olha aí, galera Sai um troço aqui, hein Aí, ó Tá aqui o bicho, hein É agulha? Nossa senhora, hein Outra agulha? Ah, deve ser Ah, soltou aqui Ah, soltou Ele já tá nada, velho Caraca, hein Bacana Soltou, galera Vamos atrás dele de novo Ah Ah, o Binho pegou aí também Ó, tá aqui o bicho, hein Cortou? Aí, galera O Binho, ó Tá aqui o bicho, hein Tá muito longe, Binho Tá live? Tá, tudo Tá, tudo É É Olha Olha Entendeu? Entreguei pra ele Ó o marinheiro De primeira viagem aí já Caralho Já engatando o pintelo dele Olha o galão Não cabe a gente não passar a guarda Aqui, pô Vem cá aqui, ó Foi Ei, ptel, hein Tirei o dedo do raro, hein Mostra pra galera aí, pô Tira aí e mostra pra galera Caísca mesmo, puxa fora Pega, bota a mão na boca dele ali Puxa pra fora Pega na boca dele, hein, pô Calma Aí, galera O galão aí, ó Eita Vira de lado Vira mais de lado Aê Dá um sorrisinho Valeu Vai pra vida Vai pra vida Vai, vou soltar, hein Valeu, galera Aí, galera Pegou outro, ó Vou virar a câmera aí, ó É Tome linha Aqui, ó Não força, não, pô Devagarzinho Não toma linha, não, pô Grande, hein Grande Será que tá aparecendo, né Caralho Para te engar, pô Estica aí, oi, oi, oi Levanta, levanta Sobe ele Calma, calma Aê Aê Aqui é o bicho do valor Só vai sair galo Para ele, show Eu, solta a linha Eu falei Aqui é o ponto Vou voltar Para o meu ponto Ó, solta aí Você vai pegar mais Ó Um galo maior que o outro Aí, galera Bravo matador, hein A câmera até entortou ali O peso É só soltar Tá tudo aí embaixo Aí, ó Galão do Fabinho aí, ó Ah, moleque Pode soltar? Vai pra vida? Vai pra vida Deu na caixa, parceiro Eu paguei caro Pescaria hoje Valeu Deixa eu devolver Para o amigo ali Aí, galera Agora vem E tome Lilinha Nossa senhora E tome Lilinha Aí, galerinha Já estreando a camisa Do Quebrando a Linha É peixe na linha É big bitelo É galão É galão É galão É galão É galão Cala a boca Tá vindo, hein, galera Tá vindo aí, ó Criança aí Ali, eu sabia Eu vou ter que pegar o meu E saiu Vamos ver o que que é Puxolinha pra caramba Ó Quer subir não, hein Vai no caiaque Volta pra cá Tá vendo aí? Quer ajuda? Não, pô É galão É galão, hein É galão Ó Ó Ó É big bitelo Ai, a mão tá cansando já Vou virar pra lá Vou virar pra lá Por causa do sol Ó Não quer subir não, galera Bora, filho Vamos botar pra cima Ei, xarel Tem tempo de pedido de empenache Não, não, não Xarelzão de empenache O de hora Não, não tem tempo de pedido de empenache Não tem tempo de pedido de empenache Nossa senhora Nossa senhora, videlo É videlo, galera Aí, o xarelzão Aí, o xarelzão Aí, galera, xarelzão Aê, moleque Parabéns, ó É vitelo É vitelão Isso aqui, ó Vai lá pro Quebrando a Linha, galera O desafio, ó Quebrando a Linha Aí O giz do vinho giz Bora Aí, galera É mais um, hein, galera É mais um, hein Ó É mais um, hein O que que é isso aqui, agora É menorzinho É o barano Soltou Acabou? Aham O barano Valeu Aí, galera O xarelzão engatou aí, ó Até que enfim Vem o dele, ó Vermelho? Quaseado aí na frente Só tentando o peixinho aí Deu a enfraquecida Saímos lá do ponto lá Vemos pro lado de cá Rapaz da frente da ilha Tentar o ponto cá A galera tá aí Valeu Valeu Pesado, bicho Pesado, bicho Olha Olha ela lá Tataruga Tataruga Caraca, olha o tamanho dessa Meu Deus, olha Olha o tamanho dessa Tataruga Olha Tataruga Tataruga, hein Caraca, muito grande Tataruga Olha aí, galera Eu adianto que tá agarrado aí Com a bicha aí, ó Verga, vara, hein Tá igual o Nilo O Nilo da outra vez ficou assim também Tempão Aí sim que ela botou a cabeça pra fora A galera zoa ele pra caramba Tá vindo? Tá subindo Vamos ver o tamanho da tartaruga Reventou É, galera Olha aí Era tartaruga mesmo Ainda bem que reventou Foi embora Bora pra pescar E aí, John Decepção? Não Eu vi o que é que era Valeu Bora, galera É peixe na linha, hein É peixe, é peixe, é peixe Me chore Me chore Me chore Sai É vermelho nele Começou a brincadeira de vermelho Ai É mal Vermelho Ai Aí, galera Os três caiaqueiros aí, ó É os três mosqueteiros E nós somos os três caiaqueiros Isso aí É os fechamentos Os fominhas Acabou de estragar meu lembro de novo Valeu E aí, galera E aí, galera Vamos ver até o final Show de bola E até a próxima aí Beleza? Fiquem todos com Deus Um forte abraço, ó Não se esqueça de deixar fisgado no like aí Se inscrever no canal, beleza? E agora, ó Tô quebrando a linha Mas eu tô inteiro Já peguei meu jump jig jig head E bug sou certeiro Um forte abraço, ó Salazar Tamo junto com o cachorro É nóis Valeu O pedal tá gritando Já tá na hora de fazer uma decisão Vamos que vamos, galera Saindo aqui já na praia Chegamos na praia aqui já Vamos desembarcar E é isso aí Um forte abraço E até a próxima Valeu